Boa noite, povo! Boa noite, boa tarde, bom dia! É, então, tô com o mesmo brinco, gente. Mesma roupa. Com a mesma roupa, porque... São dois vídeos gravados. São dois vídeos gravados no mesmo dia, porque a gente ficou dias sem gravar, então... Mas eu vou trocar agora, durante o vídeo, tá? E vou colocar uma coisa bem discreta, assim, porque... Entendeu? Mas vai falando, Dorudo, coisinha que a gente tava falando, que eu vou continuar falando. Antes de falar, eu tenho uma coisa muito importante pra vocês. Se inscreve. Se inscreve. Curte. Comenta. Senão o Bolsonaro vai atacar vocês à noite. Não faz isso pra eles, eles vão fugir pra outro país, cacete. Entendeu? Gente, não foge pra outro país, a gente jura que a gente vai continuar aqui, é só o tempo de eu mudar de novo. Amar a maravilha, gata, de vocês à noite. Vocês vão ter pesadelos à noite. Eu teria. Então curte, comenta e compartilha. Manda pro povo. Entendeu? Eu teria muito medo. Você tem medo. Tenho. Imagina a Missiloma e vocês serem bruxos. Ah, para, eu gosto dela. Eu também amo a Missiloma. Quem não sabe quem é, procura a Missiloma. É uma cantoria de funk, mas é lasueirinha. É legal. Tá, mas enquanto ele tá aí nos bastidores... Vamos falar de bastidores. Do quê? De novelas. Vamos falar de bastidores de novelas. Vamos falar de novelas mesmo. E assim, preparando todo mundo pra uma coisa que, né? Você acha, gente? É. Quem disse que sou a Ed é estrela. Enfim. Eu também tenho. Ó, ó, ó. Vocês acharam que eu não ia estar com uma estrela enorme na orelha hoje? Na Zareta é desse que tem um forte pra uma orelha. Pois é, eu sou com uma orelha. E os brincos também. Enfim, mano, a gente vai falar hoje de... Novela. Novela. E assim... Que merece remake. Que não merece remake. Que não merece... Ah, é. E inclusive ele deu a ideia de um remake que pode ser bem bacana. Cara, vamp. 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 Sabe cantar? Ah, eu sei cantar. Tem você. Calada, noite, preta. Pronto. Cláudio Hanna, gente. Cláudio Hanna. Entendeu? Que ela deu no... Gente, tá grande. Eu tô sentindo. Pés. Eu sei. É, tá sentindo? Eu tô sentindo. É porque ele vai tirar que é bom só quando. Não vou, não. Não. É, mas vamos lá. Se tivesse... Não, a gente não... Bom, eu não quero que tenha, porque afinal de contas vocês lembram da... Da Natasha Natasha, que é a Cláudio Hanna. Eu leio uma zera muito pequenininha, ó. Ainda vi, não vale a pena ver de novo. Então eu lembro pouco. Mas gostava. Eu não. Eu vi quando passou e a minha idade não interessa. É. Aquela voz, né? E Nia, adora me imitar. Amigadinho. Ah, tá. Tá, eu sou. Patrícia. Adora me imitar. Era quando era criança, gente. Eu também não lembro mais. Cara, na boa. Pra quem tá vendo como... Quem tá me vendo com o rabo de cavalo aqui, o dela era... Falei. Quem me viu com o rabo de cavalo aqui sabe que a Patrícia assistia um cucuruto, né? Ó, tá combinando com a minha coisa. A Xuxinha ali, ó. Tá combinando com a minha. Mas pra você que assistiu o rabo, foi uma grande novela. Pra você que não assistiu também. Foi uma novela enorme, gigantesca. Achei umas várias produções da Globo na época. Sim, entendeu? O que falar. Porque afinal de contas... Não, era só Itália não. Eles gravaram na Europa como um todo. Foi praga. Foi um monte de lugar ali. Tem vídeo clipe? Tem, o da Natasha. O da Johanna. Veio um vídeo clipe oficial. É, então. E assim, cara... Merece um remake? Merece, porém... Merece. Não é preciso. Não é preciso ainda. Mas se tivesse um remake... Um babê. Mas se tivesse um remake, quem faria? Cleo Pires. Ou Cleo. Não sei se escolhe. Enfim. Mano, ela é toda exótica. Ela merece. Seria um rosto no papel pra fazer a Natasha. Cara, ela ia se dar muito bem com isso. Porque ele falou. Não tem nenhuma personagem que poderia fazer a Natasha. Não, eu falei que não tinha atriz. Aí desceu. Que seria um rosto muito exótico, assim, que nem o da Claudia Johanna. Porque pra época, a Claudia Johanna era bem exótica. Porque uma mulher de cabelo claro, com cabelo cachi... Não, de cabelo claro. De olho claro, com cabelo cacheado. Uma beleza bem... É, uma beleza... Um rosto, assim, diferente. Tem a Cleo. E a Cleo Pires. Nossa, seria foda. Oi, tio. Oi, tio. Esse é o celular e... Se deu bem. Mas, assim... Mery Matoso, pra quem sabe, tem que ser... A Mery Matoso tinha que ser a própria Patrícia Travassos. E... O Vlad. Podia ser o próprio Ney. É, então. Podia ser o próprio Ney. Né? No Latorraca. Ou, então... Pensei em Tony Ramos e ele falou. Não, é... Marco Nanini, né? Que já tem uma coisa assim com a comédia. Já tem essa coisa. Mas o Tony Ramos ia ficar engraçado. Ele ia ficar que nem o Nicolas Cage, agora, no filme do... Porque ele tem classe. É, então. Ele ia ficar bem diferente. Não, ia ficar parecendo o Nicolas Cage nesse filme que a gente viu. Que é muito bom, gente. Tem o filme do Nicolas Cage, que é novo. De vampirão? E ele tá fazendo um vampirão lá. Foda. Faz tempo que ele não faz filme bom, hein? Cara, o filme é muito bom. E, assim, é engraçado. Porque ele tá engraçado e... Ele tá entregando, cara, a interpretação muito boa. É, ele e o cara que faz o Fera em X-Men. Que eu não lembro daquele menino. Nunca sei. É alguma coisa Hout. Não é um Banda, não. Não, um Banda, não. Guga, Guga. Dá um Guga, cara. Porque ele fez aquele negócio, meu namorado é um zumbi. Também. Certo. O protagonista do filme que a gente tá falando agora... Que foi o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage. Calma. O Nicolas Cage não tá aqui, ele não vai fazer. Ele não vai fazer novela. Calma, o Globo ainda não... Ele deu uma pra fazer um filme bom e fez agora. Tá estranho porque ele não vai fazer novela. Não vai fazer novela. Não vai fazer novela agora. A gente vai falar também de As Filhas da Mãe. Cara, que foi uma novela mega injustiçada. Ramona. E a Cláudia Raia foi muito injustiçada por conta da Ramona. Porque a Ramona era uma transexual. E a novela não pegou. Até deu uma engatada no começo, mas a novela não engatou justamente porque tinha a personagem da Cláudia Raia que era a Ramona, que era uma transex. E a mãe, né? Era a Fernanda Montenegra. Era a Fernanda Montenegra. Cara, a novela era muito boa. Era a Fernanda Montenegra. Era muito engraçada. Acho que a novela era a frente. É, era a frente. Pra as transinhas que estão começando. Pra as transinhas que estão começando, a Ramona tem. A Ramona... Aprende com a Ramona. Aprende com a Ramona. Não, vamos comentar. Porque vamos militar e já é outra coisa. A gente não tá aqui pra militar, cara. Na boa. A gente tá falando de novela, entendeu? Mas a gente tá falando que ela como transexual ficou maravilhosa. Aliás, ela é praticamente uma transexual. Cláudia Raia sabe que ela é praticamente uma travesti. Mas eu vou falar que nem Nani People. Trans seria a era na novela. A gente sabe que era uma mulher. Sim, assim. Nani People. A Nani People. Não, ela que foi em barba, cidade de mulher. E não tinha Glamour Garcia ainda, mas ia ser bacana, bem bacana. Nada conta, mas... Né? Não. Vamos falar de Zaza. Cara, Zaza também, Fernanda Montenegra como coisa. Ela era mãe de um monte de gente. Ela era flopada. É a mesma coisa, flopou, porque também era quase a mesma história de Zaza. Ela era mãe de todo mundo. E a história, acho que era cansativa. Entendeu? Não, não era cansativa. Ah, você perdeu o Filho de Santos Dumont, não sei o que. Ah, você perdeu. Ah, mas eu gostei da novela e vale a pena assistir, porque é engraçado, meu pai. E a novela velha, vale sim. Ah, tchau. Enfim. Vira Lata, de 96, que eu assisti, tinha Murilo Vinícius, não era André Abreu Tom, Beltrão. Que também tava em Filhas da Mãe. Carolina Dickmann. Carolina Dickmann, não lembro. Não sei. Mas eu sei que tinha a Débora Seca, eu sei que tinha um monte de gente ali. Entendeu? Um monte de gente boa. A trilha sonora é da Baby do Brasil, que é Baby Consuelo. Cara, ela tem tanto nome. Não é isso. É Baby Consuelo. E a trilha também era boa, entendeu? Na época era fita, cara. Na época não era... Tinha CD já, mas o que bombava na época era fita. Entendeu? E era muito boa a novela. Entendeu? Vale muito a pena assistir, certo? E também tem, por aí na internet, uns pedaços da novela. Se vocês quiserem, vão lá pra procurar, entendeu? Tem uns canais que até mostram. Eles não estão fazendo pelo canal, fica aqui. Mas a gente ainda não pode. É, então. Não tá podendo pagar por ele tá plural, pra ter confusão com o YouTube. Agora você ia falar de Pérola Negra. Ah, eu ia falar deles não. Eu ia falar agora de Matheo. Ah, você quer deixar Pérola Negra? Eu ia falar de Matheo. Terra Nostra. Quem assistiu? Matheo e Juliana. Ai, ai. Novela chata. Não achei chata. Não. Cara, é que eu sei isso. Foi um ano de novela, um ano e meio. Um ano. Um ano e meio. Um ano. Calma, calma. Calma, não é novela da Manchete. Por que é que eu falei? Enfim. E olha que as novelas da Manchete. A gente vai falar delas também agora. Novela chata. Só que assim, tinha a Juliana, tinha o Matheo e a Ana Palavarosa pegou e foi e desceu a mão na... Desceu a mão no Reinaldo. Tá? Ou é em Esperança? É em Esperança. Cara, porque assim, Esperança também foi a continuação. Não é que era a continuação. É que parecia a continuação. Enfim, foi uma novela boa. É, foi a com a Priscila Elefantinha. Tá, vamos voltar pra Terra Nostra. Vamos voltar pra Terra Nostra. Vamos lá com a Juliana e com o Matheo. Cara, a história demorou. Demorou pra cacete pra desenvolver. O negócio foi que a novela não pegou por isso. Porque demorou pra muito tempo. Virou um sucesso depois? Virou. Entendeu? No fim da novela o povo já tava... Já tava... Que hora, gente? Nosso cachorro. E assim, no final da novela a novela já tinha bombado. Mas nos primeiros meses a novela deu uma flopada assim que a Globo achou que não ia ter como. Mas deu pra salvar. Esperança não deu pra salvar. Não. Porque a esperança era como se fosse uma continuação sem a... Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. Sem Tiago lá certo. E sem Tiago lá certo. Quem que era o... Quem que era o... Johnny Kine... Piscina Pachim. Ah, é. Então... Não, não, não. Não, mas tinha o Johnny Kine. Eu tinha o Johnny Kine. Esperança. Não, 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 não. Faz. Tá bom pra você te cantar. O devócio tá acabando. É, não queria te falar nada mais, né? Peraí, gente. Amadores. E assim... Para maiores. Ah, e também era um programa bem bacana da Globo. Era na Globo? Era na Globo. Da Ores para maiores, né? Não sei. Eu sabia que... Rádio Calchique. Rádio Calchique. Gente, calma. Não vamos... Mas eu não queria. Calma, não vamos esperar. Enfim. E aí é o seguinte. É... Flopô também, né? Priscila Fantin, graças a Deus, a Priscila Fantin não ficou queimada. E nem Ana Paula Aroes ficaram queimadas. A Terra Nossa foi boa. A Terra Nossa foi boa. Então, a Terra Nossa foi boa. É que ela se perdeu. Já a esperança não rolou. Não. Entendeu? Porque, cara, na boa, falaram até do sotaque da Priscila Fantin, que ela tava fazendo um sotaque meio zoado. É que ela tava meio serena ainda. Porque até quando ela fez Alma Gêmea, o sotaque... Não, foi primeiro a esperança, depois a Alma Gêmea. Então, quer dizer, o que acontece? O sotaque dela não ficou tão impregnado. Entendeu? E outra, mas ela tá mais natural do que vocês. Que não se inscreve. Não, tá mais natural do que o Dan Jade. Não quero falar quem é Jade. Não, fala dos pezinhos. Não quero falar dos pezinhos dourados. Mas, acontece... Pezinhos dourados não, né? Porque eles não foram dourados. Dourado é esse aqui. Então. Acontece que... Mas ela tava mais natural, né? Ela tava entregando um pouco mais. E, assim, ela não foi um... Ela não flopou como atriz. Pelo contrário, ela é boa. A novela flopou. Como um todo. É, como um todo. Não foi ela que acabou com a novela. Ela é ótima. Entendeu? Vem o Dança dos Famosos... Não, não. Não, não. Foi o Dança dos Famosos... Entendeu? A menina manda bem, cara. E hoje em dia ela nem mora aqui. Ele nem falou hoje, né? Ó, continuamos aqui. Cara, não dá pra ver. Não dá. Mas tá tudo aqui, gente. Cara, tá tudo aqui. Vocês não veem. Mas a gente... Tem até a compra do mês, ó. Se quiser mandar pra nós... Também não vão enxergar. Mas se vocês estiverem enxergando, tem umas coisas aqui. Se vocês querem que a gente fale. Alguém... Estou precisando fazer uma finalizada nesses caras. Entendeu? É, enfim. Agora, alma gêmea... Alma gêmea, Serena, Rafael e Cristina. A história, basicamente, é de uma menina que morreu, reencarnou. No Copa da Serena, que era uma menina indígena que foi morar na Cidade Grande. Certo? Porque também era uma coisa meio... Rafael... Nossa, sério? Nesse grau de... Ela era macabra. Entendi. Ela era um... O quê? Ela era um cabrito? Uma cabra? O quê que ela era? Entendeu? A luba recarnou no Copa da Serena. Era apaixonada pelo Rafael. Ela reencarnou como o quê, pelo amor de Deus? Eu quero comer, mas não vou comer agora. E tinha a Cristina, que era a vilã da história, Flávia e Alessandra. Vocês querem tomar chá quente? Bem quente. Que onde eu tenho certeza é que a mulher do Bolsonaro aprendeu com ela. Onde é a joia de titia? Onde é a joia de titia? É uma novela que fez sucesso. O Enrique é maravilhoso. Tem Flávia e Alessandra... Nossa, acabou de falar o nome dela. Eduardo Mocóvis. Eduardo Mocóvis. Fernanda... Fernanda Souza. Fernanda Souza. Uma comediazinha. A novela é boa. A novela é boa. Já passou aqui duas vezes, não vale a pena ver de novo. Cara, é muito bom. Tem vez que eu medi o sol, eu sou muito no final. Aquele final é lindo. Cara, é que eu não vou falar o final. Eu sei que todo mundo já viu. A gente não assistiu. É uma... Eu vou falar só como é que é o final, tá? Ele não vai contar o final, mas ele vai falar como é que é o final. Não, eu vou contar. É uma passagem de tempo que mostra que almas gêmeas sempre voltam juntas. E é lindo o final. Mas eu não tô falando o final. Não tô falando... Mas as cenas são bem emocionantes. Então eu não tô falando o final. A novela é boa. Vale a pena. Eu amo essa novela. Vale super a pena. Vale de novo. E a gente, sério, agora cortando um pouco, vão assistir A Casa das Sete Mulheres, se bem que vale muito a pena, cara. E ainda mais que tem a Mariana Chimenez e a Giovana Tonérica. É fã. É fã. Sou. É que eu sou fã já de Cristiane Toloni. Entendeu? Gente, eu tenho que... É fiche. Não, mentira. Não, eu sou fã. É, eu sou. Eu gosto dela, mas não sou fã. Ah, eu sou. Ela faz o Melena Comunin. É que veio o nome na cabeça e saiu o outro, sabe? E outra, ela fez a minissérie Desejos, cara. Desejos é a minissérie. É uma ótima ficha. Não tô falando mal, agora é ficha. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver também o Memorial de Maria Moura, que é uma série. Cara, eu tô falando de novela, tô começando a entrar em série. Agora é pires, agora é pires, maravilhosa. Vai ter um vídeo aí, agora é pires. Vai ter só dela, cara. Vai ter só dela, só dela. E vai ter Giovana Tonelis também. Vai ter que ter Giovana Tonelis. E vai ter que ter Mariana Gimenez. Vai ter Luana Piovani. Vai ter que ter Thaís Araújo. Vai ter Thaís Araújo. Não vai ter Luana Piovani. Vai ter Luana Piovani sim, porque ela fez aquela série também, o quinto, nas quantas. Eliane Jardim, que é... Eliane Jardim, maravilhosa, cara. Gente, pelo amor de Deus, alguém coloca a Eliane Jardim no papel de destaque pra ela. Coloca ela pra fazer alguma coisa que presta, mano. Entendeu? Mas coloca ela grande, grandona, assim. Ela sendo fodona. Não, que não. Ela é dona neutra. Não, mas os papéis dela, ela cresce nos papéis dela. Não, mas é... Não, aí é talento. Aí é ela por ela. Aí não é o que puseram ela como... Ah, não, a novela da Biancada vinha lá. Quem? Ah, tá. Ela é maravilhosa. Preconceituosa lá, pá. Esqueci o nome da novela. Não. O outro lado do paraíso? Não, eu acho que é o outro lado do paraíso. Ela tá maravilhosa. Ela nem protagonista da novela. É, então. E mandou um bem. Dona Neuta. Dona Neuta é maravilhosa, cara. Com o Murilo Romano. É verdade, eu sei isso também, que ela fez um... Com a Flávia Alessandra também. Dando uma de Cristina, porque o povo só... A gente vai ser a filha da Cristina. Cara, na boa. Ou é... Ou coloca uma Flávia Alessandra pra fazer Lívia, porque foi o personagem que... Ela era três, né? Sei lá quantas... Acho que o nome dela já teve... Flávia Lívia Alessandra, porque ela só faz Lívia na Lívia. É isso e fazer ela ficar loira, platinada, cara. O povo adora fazer ela platinada. Ela é rica, ela é puta, ela é... Mano, coitada dessa mulher. Ela é roubou. Mano, ela já foi roubou. Respeita a Flávia Alessandra. Ela fez careca, ela fez roubou. Ela merece uma coisa. E eu cuspi. Eu vou falar. Não vem com aquela outra louca, não. Que eu esqueci o nome dela. Que fala que a Ana não é atriz. Ela é atriz, sim. Melhor que você. Que não tá na boca. É atriz, sim. A Flávia Alessandra é atriz. Cantinelli, é você. Ela é atriz. Você não é atriz, ela é. Fala mal de Flávia Alessandra. Ela é atriz. E olha o tamanho do meu brinco. Respeita o tamanho do meu brinco. A estrela. Olha o tamanho disso. Tá? Bota a fotinho da R. Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que isso daqui é o quê? A calçada da fama tá na minha orelha. Não sei o caralho. Ela tá mal. Calma, não desce a mão não. Tá, gente. Vamos aqui. A interesse, senão você vai. Cara, então. E assim, tem Frida. A gente destoa, né? A gente é aleatório. Por que é essa? Destoa. Tá, Frida. Frida. Frida, cara. Novela baseada na obra do Paulo Coelho. Maravilhosa. Tinha a Carolina Kessin fazendo o papel dela. A novela não teve fim, cara. E era manchete. Vamos aqui para o apoio. Era mancheta. E a manchete tava... É, então. A manchete já tava fechando as portas. Mas a novela é boa, cara. Mas o interessante é que ela veio de dois sucessos. Sim. Se cada senhor ouve mandar carô, mas a gente vai deixar por último pra falar de uma delas aí. Isso. Mas ela veio seguida de dois sucessos muito grandes. Era pra ter feito. Sim. Cara, na boa. A Carolina Kessin é boa. Era ótima. Você não pagou pequenos pra ela, que ela é boa. Não, dá um papel de rica pra ela. E rica e snob. É. É assim, não. Espero que não seja. A Carolina Kessin gosta de você. Tem gente que não gosta dela porque tem um papel chato pra ela, que é a Regine Alves. Pra aquela... A Regine Alves e a Lavinia Vlazac. Cara, ela é muito boa. A que ficou compadre lá em Mulheres Apassionais. Irmã do Médio Futebol. Ela ficou... Ela ficou compadre, cara. Ela conseguiu. Ela foi guerreira. Cara, e assim, Caminho das Índias. A gente vai pra aí agora. Sim, Caminho das Índias. Eu achei que ele estivesse tendo alguma coisa. Um ataque, não sei. De vez em quando a gente tem medo. Eu tenho medo todo dia. Juliana Paz. Juliana Paz. Rodrigo Lombardi. Cleo Pires. Eliane. Nívia Marinho. Jardim. Eliane Jardim. Tony Ramos. Tony Ramos. Tony. Tony. Tony Ramos. Laura Cardoso. Laura Cardoso. Maravilhosa. Maravilhosa. Novela boa. Barroã. Barroã. É, Marcio Garcia. Barroã, Maia e Raj. Cara, não é boa. Coitado, Marcio Garcia. Acredito, só pra destoar. Saiu da Record. Fazer novela da Globo, ó. Tomou no cu. Não tomou não, porque afinal de contas o Globo gosta dele. Ai, cadê? Cadê o quê? Foi dois programinhas que não foi nem sucesso. Ah, para. Não fala assim. Aí, desculpa a língua, gente. É língua a rúbia. É língua a rúbia, entendeu? É língua a rúbia. Entendeu? Eu não concordo com ele, vocês estão vendo. Obviamente, porque pra mim... Né? Mas a novela é boa. A novela é boa. Aliás, ganhou M, cara. A Glória Pérez tá ali, estrelada na Globo. Porque já são duas dela, com M nas costas. Então, ela... Ela fazia uma travessia, ela um pouco se lascou. Porque a gente também se lascou pra novela. A gente não tá nem aí. Ela ganhou, cara. Ela é foda. E tinha a Norminha. A do Leitinho. A do Leitinho. Caminho das Inves. Então. Beba, 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 beba. Então, cara. É o Leitinho do Abel, cara. Todo mundo lembra. Então, não tem porquê. E você já deu Leitinho pro seu Abel? Vai saber. Cara, vamos falar dela de novo, que é a Glória Pérez do Clone. Mano, aí... Eu sou fã da novela. Aí, você está falando de Giovanna Antonelli. Do mesmo jeito que vocês estão falando de Giovanna Antonelli. Não vai falar que a novela não flopou, porque você flopou pra você, pra mim não flopou. A novela é boa. Cara, a novela não flopou. A novela foi um sucesso e também ganhou o prêmio. Então... Ó, tem que levantar. E aí o Clone, na verdade, ele foi sucesso, né? Todo mundo sabe que tinha um monte de gente que todo mundo gosta. Deu uma flopadinha. Não deu flopada, não. Ah, deu uma flopadinha, sim. Todo mundo vai romper, deu uma flopada. O Clone não flopou, cara. E o Clone não flopou, não. Então tá funcionando. E aí tinha... Lucas, Léo e... Ah, na Zira. O Lucas, o Léo e tinha o nome do... Como é que é? O Lucas... O Diogo. 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 Tinha lá na Zira. Lá na Zira. E o Jardim. Jardim, é sempre. Entendeu? E assim, cara, na boa, a novela foi muito boa. Já cansou de repetir. Vendida pra muitos países. E outra vendida pra caceta de países. Acho que é a maior, né? 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 As maiores. Não, até escravizaura também. Escravizaura também. É, ele é a primeira. Ele é a primeira mais vendida. Tanto um Potter que pariu do mundo, do universo. Em países que nem sabe que existe. Então, mandaram um monte... Mandaram até macaco lá pra fora, cachorro lá pra fora. Por que que não mandaram a novela, cara? O povo falou assim, ah, não, lá tem a Globo. Entendeu? Tem até um que a gente viu que a novela mudou de nome. Ah, mudou... Cara, vão lá fora ver... Vão lá fora, vamos no Google. Vê as dublagens das novelas, cara. É muito engraçado. É muito engraçado. Muda bem. E assim, pro vídeo não ficar muito, muito, muito comprido. É muita novela pra falar, gente. É muita novela, mas eu vou terminar com ela. Como clone. Não. É uma novela que eu menos gosto, tá? Não, vai fazer outra? Não. Ah, desculpa, gente. Eu não sabia que ele ia acabar com o vídeo. Eu vou terminar com... Não, não vou terminar, não. Ah, acho que ia terminar. Cara, na boa, tem Viver a Vida aqui. A gente sabe que... A Helena, né? Ah, que ela não deixa pra outro vídeo. A gente fala das Elenas. Ela faz um vídeo das Elenas. Não, mas eu tava falando da novela, né? Não, não tá falando da... Bom, então pode ser. Belíssima. 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 A Cláudia Raia, Irene Ravache, Tony Ramos. Glória Pires. Fernanda Montenegro. Glória Pires. Fernanda Montenegro. É... Marciano Caneiro. Paolo Oliveira. Bianca Abim. Cláudia Raia. Eu já falei. Keane. Eu não falei. Irene Ravache. Eu já falei. Ah, tá. Essas ações aí. Navela boa, cara. E assim... Bia Falcão, cara. Bia Falcão. O que dizer? Pobreza pega, cara. Pobreza... Da Brotoelha. Da Brotoelha. Entendeu? E outra. No fim da novela... Ela não foi pega. Quem fala? Ela não foi pega. Despeitão de Calde Raia. Ah, então. É... Eu tava no respeito, viu, gente? Eu não tô... Ah, Irene Ravache também tava colocando o peito pra jogo. Não, aqui, ó. Porque tava toda segurada aqui. Naquela Calde Raia fazia questão, né? Ah, mas é que ela já... Ela não ia colocar uma coisa simples... Renan Gerequine, né? Na vida dela. Ela não ia colocar uma coisa... Que não matou Sandrinha. Ah, é? Tinha o Jamanta, cara. Ele voltou. Que viveu o Jamanta. Porque ele veio do lado de... Torre de Bambu. Torre de Bambu. A atriz prefeita da vida dele vai na Rui Barbosa. Entendeu? Tá nessa novela, pequenininha. Uma atriz que ele ama de paixão. Fansaço. Ai, gente, como... As pessoas são tão desagradáveis. É uma novela muito boa, né? Eu não sou capaz de... Depois disso, Glória Pires pra você. Eu não sou capaz de... Eu não falei nada dela. Enfim, vocês sabem disso. Salve, Jorge! Salve, Jorge é o quê, gente? Salve, Jorge. Não era pra acabar o vídeo, não. Agora a gente vai até o fim. Entendeu? Salve, Jorge. Salve, Jorge. A história das meninas que eram obrigadas a se prostituir lá na Turquia. Entendeu? E aí, o que acontece? Glória Pires quase foi processada pelo governo de lá, porque eles não queriam que mostrassem essa parte da história, mas ela é globo. E sacanagem com a Morena, que foi uma boa protagonista, sim. É, injustiçada, caralho. A Nanda Costa mandou muito bem. Entendeu? Sacanagem. Inclusive, fez até uma playboy, né? Exatamente. Sacanagem com a Claudia Raia. Incrível a playboy dela também, tá bem bacana. Tudo bem que a vilã mesmo foi a Totiya Meirelles. Ah, é verdade. Cara, a Totiya Meirelles roubou a novela pra ela. Roubou pra ela. Cara, é meu. Ela é de rapaz. Ah, é, também. Peguei a novela, é meu. Entendeu? Ela ficou e fez isso. Mas sacanagem com a Claudia Raia, porque o papo era bom. Só que infelizmente, não, não conheceu. E a Carla Dickman, que morreu. Porque se ela ficasse, sabia a novela ia ser dela. Dancing Dance. A gente tava falando das genéticas do... Dance Bem. Dance, não. Dance. A gente falou delas no outro vídeo, gente, viu? Vamos lá assistir. A gente falou de música. E teatro genéticas. Enfim, cara, quem não, nunca pegou e colocou uma meia colorida. Né? Todo mundo hoje usa meia colorida. Abraçada. Mas já, isso era moda lá atrás, tá, gente? Cois vibrantes. Isso não é novidade. Cois vibrantes. Entendeu? E o cabelo da Sonebrante. Com a estrema. É, com a estrema. É, assim, cara, a novela foi uma febre. Todo mundo se vestia igual o povo da novela, né? E, assim, com essa moda toda voltando, todo mundo costuma usar algum acessório ou outro que é de novela. Então, tudo volta, né? Tudo que vai e volta. Ó isso. Ó os cabelão black aí de volta. Ó as cores vibrantes. Né? Ó. Eu adoro. Enfim. Então, tudo vai e tudo volta. E foi um marco pra época. A novela também foi vendida pra cacete. Fez um sucesso do caralho. E é muito boa. Entendeu? E, assim, eu falo palavrão, cara. É, então. A gente vai falar de muita coisa, gente. Tem a Gabriela pra falar? Tem, mas porra, gente. Mas tem a Gabriela que não é, a da Juliana faz, que é normal que não tem, mano. E vamos acabar agora com a Chica da Silva. A Bacchonceta é muito do abusado. A Bacchonceta é achando que eu sou quem? E eu vou chamar o comendador. Jacinto! Eu não sei se era o... Cara, eu tô gritando de madrugada. Gente, vai ter um... Mano, vai ter coisa. Vai ter um quadro aqui inspirado... No Jacinto? No Jacinto. Não vai ser no Jacinto não, porque a Bacchonceta é muito do abusado. Cadê a... Cadê a... Cara. Na boa. Vai ser... Eu vou falar muito boa. Gente. O Jacinto não era o comendador. Eu falei errado. Que merda! Jacinto é o... O Jacinto era o carinha que tava... Cuidava dela, né? É, ele era um... Faz tudo. Capa-tais lá. Eu falei, merda. Mas Jacinto... Mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Vai ter uma coisa especial aí só da Xícara. De quem? De quem? Da Xícara da Cícara. Xícara da Cícara. Mas... Acorda se pro outro vídeo acabou... Xícara da Cícara. É. Sacanagem. A gente espera aí que eu já vou. Vai falar de mim. E espero que vocês gostem mesmo que vai ser um... Um errosinho legal. Vem. Vai ter história, pergunta, manja as perguntas de vocês pra ela. Entendeu? Vai ter todo um processo. Acho que vocês vão gostar. Pode não ficar esse negócio de conversar só. Não. Eu não quero responder nada. E... E é isso, gente. Eu não quero responder nada. Viu? Já tá snob já, ó. Ai, comecei ontem com o snob. Já tá snob já. Já tá famosinho. Já tá famosinho. Como seria famosinho? Vai, malandra. Como seria famosinho? Famosinho o quê? Como seria famosinho? Ah, passa no cheiro de chato que eu tomo de snob. Entendeu? Não irritar, não. Vai ser nessa vibe aí. Mas pra acabar aqui, gente. Se inscreve nessa porra. Se inscreve. Por que vocês tão fazendo isso com a gente, claro? Curte. A gente não fez nada pra vocês. Se inscreve, né, gente? Comenta. Ele tá passando vergonha aqui. Orra. Olha o tamanho do brinco. Puta que pariu, cara. Olha o tamanho do brinco. Essa aqui atrás da gente. Olha o meu amarelo. Não, mentira. Olha o meu amarelo. Cor de gema. Eu gosto mais de dourado. Mas é isso aí, gente. Curte, se inscreve. Eu me lembro de três cores que estão aqui atrás. Não tem problema com elas, não. Compartilha. Manda pros seus amigos, pros seus inimigos, pros seus inimigos mais ainda. Manda. Se você não gostou, manda pra eles. Não gostei. Tó. Entendeu? Aí, manda pros... E manda pros amigos também. Manda pro love. Entendeu? E lembrando que daqui a 13 dias, praticamente, é meu aniversário. Então, mande pra eles nessa caixa postal que vai aparecer aqui. Manda pra eles. Brilhante. Entendeu? Manda presentinho. Me conta... A gente quer dinheiro. Não, sacanagem. Mande um pix. Um cheque. A cheque não, pelo amor de Deus. Ó, cansei disso. Tem a listinha do mercado aqui, ó. Entendeu? E vocês me fazem ficar que nem a Luisa Sons, hein? Porque ela já tá cansada. Faz tempo que ela tá cansada, hein? E vamos assim, o vídeo vai ficar muito longo. A gente não gosta de fazer vídeo muito longo. Beijo, gente. Fiquem com Deus, se vocês não forem católicos ou cristãos, fiquem com Deus de vocês. Acaso e não acaso, não se esqueçam. Tchau.